A popularidade, desculpa a franqueza, a popularidade não tem a menor importância para o que está acontecendo agora no Brasil. O Temer depende para governar de ter apoio no Congresso. Se ele mantiver o apoio que ele tem hoje, ainda sem avançar nas... Ainda, não sei, até agora está apoiando, Madu. E basta que os processos contra ele não andem no Congresso para que ele assim fique. De modo que é possível, provável, que as reformas não avancem e que ele continue. É isso que está indicado. E por quê? Porque o que está em jogo para o Congresso, que é o sustentáculo do governo Temer, é também a própria sobrevivência. Eles sabem, os deputados e senadores, que se oferecerem a cabeça do Temer para a sociedade, como nós achamos que deveria, eles são os próximos e eles estão lá, você sempre diz isso, para defender o establishment, para defender o sistema político do qual se alimentam. Nada diferente disso acontecerá a não ser um fato novo que, enfim, é um fato novo.